Alex Júnior! Alex Júnior! Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo! Bonita, hein, meu? Obrigada! De onde você é? De... Eu sou de São Miguel dos Campos, mas no momento estou morando em Maceió. Alô, São Miguel dos Campos! Olha aí! Quantos anos você tem? Dez. Por que você está nervoso, não? Tão pouco. Então fala, o que você quer falar? Ô, vovô Raul, eu tenho uma música para cantar para o senhor. Que música é? Uma rima. Uma rima? Então canta aí. Estudar o que importa, nem Deus agradou a todos. Minha vida é isso aqui, cantar, fazer barulho. Aprendi já sei o ler, MC Alex Júnior. Dar uma atenção com o rap, falar real do Brasil. Já pensou, eu cantando no programa Raul Gil. Dar uma atenção pro baixinho, oportunidade é tudo. Se o povo não vem a mim, eu vou até o público. Sabe que a prefeitura não contrata na moral. Não esquece, nós só tem você de rap nacional. Aê. Mas você não sabe cantar funk? Sei. E por que você não se inscreve no quadro do Funkeirinho? Eu se inscrevi. Mas então, você fala, cadê o Alê, tá aí? Ó, escreve ela no quadro do Funkeirinho também. Você vai cantar o que, Alagoano? É, a música Sogrão. Sogrão? Música maestro Sogrão. Alô, Alagoas. Alô, Marcelo. Música maestro Sogrão. Tocou, tocou, nós era louco pra te ver, te conheci lá na escola. E lá no campinho jogando bola, subi aquele morro mó da hora. Seu pai não aceitou nosso namoro, não, nosso namoro, não. Sogrão, aceita que essa menina é só minha. Sogrão, ela acabou de obar, foi o meu coração. Desliga esse teu telefone, me dá um pouco mais de atenção. É seu, todo esse meu coração. Mozinho, ainda me chama de mozão. Essa noite, eu fiquei louco só pensando em você o dia inteiro. Tocou, 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 tô nas horas, louco pra te ver, te conheci lá na escola. E lá no campinho jogando bola, subi aquele morro mó da hora. Seu pai não aceitou nosso namoro, não, nosso namoro, não. Sogrão, aceita que essa menina é só minha. Sogrão, ela acabou de obar, foi o meu coração. Te conheci lá na escola, e lá no campinho jogando bola. Subi aquele morro mó da hora. Seu pai não aceitou nosso namoro, não, nosso namoro, não. Sogrão, aceita que essa menina é só minha. Sogrão, ela acabou de obar, foi o meu coração. Sogrão, ela acabou de obar, foi o meu coração. Aê, Alex, gostei, cara. Gostei. É São Miguel dos Campos. É. Você tá morando na... Não, tô morando na capital. Você tá em Maceió. É. Você tá em Maceió, em São Miguel dos Campos. Foi. E você faz show lá em Maceió? Faço. O que você faz lá no... Onde você canta lá? Eu já cantei na multi-eventos e em mão de canto. É mesmo, é? É. Você é um artista, hein, cara? Obrigada. Verdade. Não é um artista? Alô, São Miguel. É São Miguel dos Campos. E a música é minha própria. Onde você nasceu. Essa música é sua? É. Essa música é do sogrão? É. Quem gravou essa música? Eu. Ninguém gravou? Ah, gravar a música foi o Vamos Lá. Ah, ô sogrinho. Vai sentar lá, vai. Tá. Alô, Marcel. Obrigado. Um abraço pra vocês em Alagoas, aí. E aí Legenda Adriana Zanotto